Não, tentativa número 3. Parece que o Bedlam está lá. Estamos em ataque? Eu vou estar em um momento em um momento, Sr. Trask. Bom diabo. Aqui você está. Há um tremendo tumulto fora. Há um tremendo tumulto fora. Um tremendo tumulto fora. Um tremendo tumulto fora. Um amigo que passou bem como um pedaço. Não sei se nós estamos em guerra, mas como eu estou deixando minha casa? Bem, bem, velho. Se você está em uma luta, vá atrás da caixa e me manda qualquer coisa útil. Eu estarei em preparo para qualquer pessoa que peda isso. Você está em tuas. Não, não é isso. Seu jovem. Sim, é o poder de ver se pegue. Isso vai melhorar! Mestre Rex! Fis que pegue para a caixa e se ligue em cima de os vestidos e me encontre! Sem sempre paciência! Mestre Trask, você está em minha porta para essa. Eu tento designei eles. Qual é o que pode ser que eles se entregam aí. É indo para mim, é para mim. Vem cá! Vem cá! Vem cá, Sr. Rats! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! E, Sr. Rats, se você fizer isso para mim... ... eu vou esquecer o tema de você estar relativamente no a sua돈! Se você está realmente sugintando a sua esposa e o Lynn ir à outra vez... ... Bem, se eu tenho suficiente gás, eu tenho a flor de café. Isso tudo vale para picar minhas curiosidade. Eu sou capaz de ver o que o diabo tem em sua congregação. Mije bem, que eu estou mais importando o sentido de conversa... Bom, Sr. Trask... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?